Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, em que nós celebramos a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja. E o texto de hoje se encontra lá em João 19, versículos de 25 ao 34, que diz assim Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, e amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E inclinou a cabeça. Entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa salem. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os saudades foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Gente, eu sei que esse texto já foi, inclusive, meditado aqui no canal várias outras vezes, com estudos, com reflexões. Dá uma pesquisada aí, João 19, 25, que vai aparecer muita coisa. Mas, eu queria lhes trazer uma meditação específica, porque nós estamos celebrando a memória Maria, Mãe da Igreja. Percebeu que o texto, ele não ficou somente na parte em que Jesus entrega Maria ao disciplamado, disciplamada Maria, mas que logo após isso, Jesus já percebeu que estava tudo consumado, apenas diz, tenho sede, e ele fala, está tudo consumado? Então, pensa comigo, alguém que está prestes a morrer, e o texto deixa isso claro, a liturgia, ao colocar essa outra parte, mostra exatamente isso. Ele não deixa, nos últimos instantes, falar coisas que são pouco importantes ou efêmeras. Mas, sabe aquele recado final que você dá? Jesus estava consciente que ia morrer, então era preciso dizer coisas importantes. Era preciso deixar o seu adeus de modo muito bonito. É interessante que, de um lado, ele vai nos dizer, tenho sede, ou seja, tenho sede de vocês. Mas, por outro, também ele quer nos mostrar, no final de sua vida, que uma das coisas mais importantes que ele podia nos deixar foi uma mãe. Como é bom saber que nós temos uma mãe. Como é bom saber que eu tenho Maria como mãe. E, nesta segunda-feira, que nós celebramos, essa memória, que foi instituída há pouco tempo, de Maria, mãe da igreja, eu quero te perguntar, você, como membro da igreja, você tem recorrido a Maria como mãe? Como está o seu relacionamento com ela? Porque, se eu quero ser um discípulo amado, se eu quero, realmente, receber esse amor, eu preciso fazer como o discípulo amado muito bem fez, acolher Maria junto a mim. Acolher Maria na casa do meu coração. Acolher Maria na minha intimidade. Acolher Nossa Senhora diante da minha realidade. Mas, muitas vezes, nós estamos escanteando a espiritualidade mariana. Estamos deixando Maria de lado. Estamos deixando Maria esquecida, abandonada. Não rezamos mais o terço. Não chamamos Maria de mãe. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho quer nos lembrar. Nós temos uma mãe. E, como tal, eu preciso recorrer à Nossa Senhora. Não tenha medo, não. Que medo é esse de Nossa Senhora que a gente, às vezes, tem? Abra o seu coração para essa intimidade com Nossa Senhora. Você não vai se arrepender. Que Deus te abençoe. Que a Virgem Maria, enteceda por ti, volte a chamar Maria de mãe. Até o próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Até mais.